É o barca na batida, neguinho que é neguinho Ró, ró, não tem pano, o Kevin é foda, né? Me chame do futuro da favela É o neguinho, o oil diesel Pana do recife Ela só quer os criminoso, que gera a milhão Seu fogo na favela é Maria Bandidão Ela quer correr perigo, só senta pra ladrão De glock nesse dia, chama sua atenção Joga por bandido, que te leva à loucura Viaja mais maluqueiro, que é sem desviar Olha, tu bota a mão no chão, vai jogando essa bunda Que eu te conheço bem, e já sei da sua contunda Tu gosta de criminoso, tu achando que é pisca, então fica maluca Nós, nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Mas, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Sarra no pico, sarra pirata Bota, 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 bota a mão no chão Que eu te conheço bem, e já sei da sua contunda Tu gosta de criminoso, eu tô xerena pisca e tô pinta maluca Toma peruca, daqui eu tô de golpe e rádio na cintura Toma peruca, daqui eu tô de golpe e rádio na cintura Toma peruca, daqui eu tô de golpe e rádio na cintura Ai, quer vir no beat, cê só lança hit Mais uma que explodiu Ela só quer os criminoso, que gera a milhão Seu fogo na favela é Maria Bandidão Ela quer correr perigo, só senta pra ladrão Big Lock nesse dia, chama sua atenção Joga por bandido, que te leva a loucura Viaja mais maluqueiro, que é filho de fiador Olha, tu bota a mão no chão, vai jogando essa bonda Que eu te conheço bem, e já sei da sua contunda Tu gosta de criminoso, eu tô xerena pisca e tô pinta maluca Nós, nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico, sarra no pico Só pirata, bota, 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 bota a mão no chão, bota no chão Que eu te conheço bem, e já sei da sua contunda Tu gosta de criminoso, eu tô xerena pisca e tô pinta maluca Toma perocada que eu tô de golpe e rádio na cintura Toma perocada que eu tô de golpe e rádio na cintura Toma perocada que eu tô de golpe e rádio na cintura Ai, que vem no beat, esse sol tá hit Mais uma que explodiu Tchau, 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 tchau